Olá turma, tudo bem com vocês? A Pro está de volta e vamos realizar novas atividades da nossa postila nova. Hoje nós vamos fazer atividade da página 11. Vejam, página 11. Os povos indígenas produzem muitos objetos. Observem essas duas peças, o que elas têm de parecido e o que tem de diferente. Nós temos um cesto e uma peneira. O que elas têm de parecido? Vejam, eu acredito que elas têm de parecido porque elas lembram um círculo, talvez os materiais que são trabalhados são o mesmo. Aí, aqui embaixo nós temos um cilindro e um círculo. Você conhece outros objetos com essas formas? Destaque os adesivos no material de apoio e classifique corretamente as figuras. Então aqui nós temos formatos de cilindros e de círculos. Nós vamos lá no material de apoio, pegar, destacar e colar. Muito fácil, não é mesmo? Vamos para a página 12. Na página 12, vocês estão vendo? Tem alguns cestos aqui, cestos grandes. Os adesivos de cesto do material de apoio são de tamanhos diferentes. Cole os cestos nos quadros a seguir, de acordo com os tamanhos. Lá no nosso material de apoio, nós vamos encontrar os adesivos para esses cestos. Só que eles têm tamanhos diferentes, tá? E aqui são os cestos grandes. Então nós vamos pegar no material de apoio os adesivos com cestos grandes e colar aqui. Na outra página, que é a página 13, nós vamos também lá do material de apoio ver os cestos de tamanho médio. Pegar e colar os de tamanho médio. E aqui são os cestos de tamanhos pequenos. Colem os cestos de tamanho pequeno. Aí é embaixo. Agora com as peças do material de apoio, organize grupos e considerando os tamanhos dos cestos. Registre os resultados abaixo. Nós vamos registrar grandes, grupos de quanto? Que são grupos? Nós vamos pegar e montar grupos, certo? E marcar aqui. Então nós vamos olhar os grandes, os médios e os pequenos. Tudo bem? Agora nós vamos para a página 14. Veja algumas crianças indígenas costumam fazer. Vejam o que elas costumam fazer. Na primeira foto, as crianças mais velhas ajudam a cuidar dos irmãos menores. Como eu já tinha falado para vocês em outras aulas, então eles sempre estão se ajudando. Então as crianças mais velhas sempre se cuidam dos irmãos mais novos. Certo? Ó, estão fazendo pintura. É legal pintar o rosto também. As crianças aprendem muito com os adultos da aldeia. Ó lá. Eles aprendem a caçar, a se cuidarem. São várias coisas. A pescar. E as crianças brincam imitando o que os adultos fazem. Ó lá. Eles costumam imitar o que os adultos fazem. E você? Costuma fazer o quê? Desenhe e depois conte aos colegas. Vocês vão desenhar aqui embaixo. O que vocês costumam fazer. O que vocês gostam de fazer. E depois contar para os familiares de vocês. Tá? Vamos para a nossa página 15. Compare as atividades dos indígenas com as que você costuma fazer. Você participa de atividades parecidas? Quais? Assinale. Ó lá. Aqui nós vemos os indígenas jogando bola. Vocês costumam jogar bola? Sim, né? Então é uma atividade que vocês também fazem, que nós fazemos. Aqui eles estão tendo acesso a computadores. Nós também temos, né? Inclusive as nossas aulas estão nos dando esse momento. De nos vermos através de uma tela. Então, pode ser que aqui eles estão tendo aulas também. Certo? Aqui. Ir à escola. Agora nós não estamos podendo ir à escola. Mas geralmente nós vamos à escola. Eles também vão às escolas. Participam de festas. Nós também participamos de festas. Quantas festas a gente não participa? Quando eu falei para vocês, há um tempo atrás, em umas aulas anteriores, que os indígenas também fazem as mesmas coisas que a gente. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não existe diferencial. Eles vivem exatamente como a gente. Alguns moram em aldeias e têm esses tipos de atividades. Outros não. Outros estão na cidade. Como eu já falei para vocês. Correto? Agora participe da produção de um texto coletivo para contar o que você já sabe sobre a vida de uma aldeia indígena. Com a ajuda do papai, da mamãe, de quem estiver com vocês auxiliando, façam um pequeno texto aqui embaixo. Pode ser uma coisa de uma linha. Façam e escrevam aqui embaixo. Tudo bem? Essas são as aulas da nossa semana. Logo eu volto com novas aulas. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto